Kintaro Miura morreu. A essa altura não preciso dizer isso para vocês, todo mundo já está sabendo. O grande mangaka, autor de Berserk, está morto, muito jovem, aos 54 anos. E a partir da morte dele surgiu um grande debate na internet. A respeito do quanto ele vai nos fazer falta, do quanto uma pessoa jovem morreu, o quanto seus familiares estão sofrendo? Não. Sobre Berserk vai ficar sem um fim. Este enorme mangá de 40 volumes vai ficar sem um fim. E aí vem todo esse papo de, poxa, mas eu queria... Será que não tem originais? Será que ele não deixou um roteiro por aí? Será que alguém não pode continuar? Eu preciso do final da história. E por mais que muita gente fique acusando o dedo um para o outro, dizendo que é desumano você é e tal. O fato é que eu acho que todo mundo acalenta uma vontade de ver histórias chegarem ao fim. Eu acho que é preciso reconhecer que todos nós temos esse sentimento, por mais que possamos ser mais ou menos empáticos com o sofrimento de uma pessoa. E é bom que nós sejamos empáticos, porque se você não for, é sinal que alguma coisa morreu dentro de você. Mas o ponto é o seguinte, Berserk é uma obra, e eu já fiz até vídeo aqui comentando no canal, que sinceramente, se tiver um fim, há uma grande chance de ser uma grande bosta. Sabe por quê? Obras muito longas, ou obras que vão acalentando e vão alimentando um grande clímax, não conseguem saciar o público, não conseguem produzir um clímax a contento, porque tem que ser uma coisa maior que a própria vida, para você dizer, ah, tá, ok, esse fim é compensador. Existem obras não finalizadas que são muito mais ricas, justamente porque não foram finalizadas. Vamos pegar um exemplo aqui ocidental, o quarto mundo do Jack Kirby. O quarto mundo produziu uma porrada de conceito, que até hoje a DC Comics se alimenta, até a porcaria do filme do Zack Snyder, da Liga da Justiça recante, está bebendo no quarto mundo. Que bom que o quarto mundo não foi finalizado, que não é uma história redondinha. E aí eu preciso fazer aqui uma terapia de boteco com vocês e dizer o seguinte, ter a necessidade de uma história fechada, concluída, encerrada, é pura neurose. Humberto Eco já falava, toda obra é aberta. Toda obra. Por que é aberta? Porque dela proliferam sentidos, proliferam significados, proliferam ideias, proliferam imagens. A gente não tem controle sobre obra nenhuma e ela nunca se fecha, no tanto que basta você reler uma obra, uma obra que tem um final redondinho, e você vai ver que ela é uma outra obra. Talvez o mais difícil para nós, o mais duro, é reconhecer que essa necessidade que nós temos de querer histórias que se fecham, é porque nós, no fundo, estamos tentando mascarar um sentimento, um mal-estar que é aquele que nos acompanha desde muito cedo, que é a sensação, a compreensão, o reconhecimento de que nós somos mortais, de que nós seremos eternamente uma obra inacabada. Ou você tem a pretensão de que todos os planos que você fez em vida você vai realizar, ou você tem a pretensão de que todas as leituras que você acha que você tem, todos os livros que você tem em casa você vai dar conta, ou todas as leituras que você se programou você vai concluir. Você realmente acha isso? Você realmente acha que você vai ser essa obra fechada? Você também é uma obra aberta, você também é uma obra inconclusa. E o que conta numa obra inconclusa é a experiência dela. É aquela que a gente tem no ato da leitura, é aquela que a gente tem a partir do seu contato, é a partir dos sentimentos que ela nos provoca, das sensações que ela nos instiga. Para não ficar tão vago isso tudo que eu estou falando para vocês, deixa eu mostrar Gigantomachia. Esse é um mangá do Quintaro Miura, que ele publicou entre 2013 e 2014. É um volume só, a história está fechadinha, em 2014 saiu uma edição Tancobom, e daí saiu aqui no Brasil pela Panini, traduzido pela Drixada. Sobre o que é Gigantomachia? É uma história que se passa no futuro, futurão, e que nós temos uma luta entre diferentes espécies, entre os humanos e os mutantes de humanos, os Mu e os U. Os humanos são os U, os mutantes são os Mu. E essa batalha se dá a partir dos gigantes, que são herdeiros de Gaia. Vocês podem ver aqui que tem uma lambançada com mitologia grega, mas a gente acompanha, principalmente, são esses dois personagens aqui. O Delos, que é um Conan, claramente inspirado no Conan, e o Quintaro Miura gostava de Conan, e a Prome. Prome, que por sua vez remete a Prometheus, que foi o Titã que concedeu à humanidade o fogo e que deu a ele o poder que os deuses não queriam que ele tivesse. Já Delos, vale lembrar que é o nome da ilha onde, miticamente, nasceu Apolo e Artemis. Conforme a história avança, eles vão encontrando diferentes povos e desafios, mas se destacam um povo insectóide, de humanos que acabaram se juntando com insetos, tem uma vida... eles têm uma relação simbiótica, uma vida harmoniosa, e eles encontram lá um guerreiro muito valoroso que se chama Ogum. Ogum, gente, ok? Por sua vez, nós temos aqui já, não mais mitologia grega, mas mitologia iorubá. E, claro, não há uma necessidade alguma de fidelidade com essas mitologias, portanto, como eu disse, as coisas aqui são bagunçadas, mas é um quadrinho que tem descrições, longas páginas de descrições de luta greco-romana. É muito bom, sacou? Ele é simples, não é nada pretencioso, mas ele funciona como uma boa leiturinha. Onde é que entra a tal da obra aberta? Bom, primeiro nessas referências mitológicas, que eu não sei se quem leu de primeira sacou. Onde é que entra? O fato de ter aqui o Conan, simplesmente isso, de sacar que isso aqui que você está lendo é o Conan, é um grande tributo ao personagem criado pelo Robert Howard. E você perceber que, no fundo, essa história é sobre uma guerra colonial, porque você vê todos aqueles ligados a um imaginário greco-romano, pelas suas armaduras, invadindo, por sua vez, um povoado, que, por mais que tenha essa imagem insectóide, é claramente um povoado negro, e que está ali ligado a um guerreiro, que é o nome de um deus negro. Além de um discurso anti-beligerante, porque o personagem do Delos fala claramente eu não sou um guerreiro, eu sou um lutador, um lutador luta, mas eu não faço guerra, e por isso que ele tem uma posição muito importante nessa história, ele ocupa uma função fundamental, que é de conseguir acabar com a guerra, mesmo na condição de lutador. E, por fim, tem elementos que é que um freudiano ia se deliciar, que é o fato dessa menina alimentar, nutrir o Delos, o néctar, o poder dela, já que ela é uma entidade, o poder dela sai pela urina. E, por sua vez, então, ele tem, ele se alimenta, ele se banha na urina dela, o Golden Shower alerta. Enfim, dá pra viajar e muito. E esse é o ponto que eu tô falando. Isso é uma obra fechadinha, sacou? Tem finalzinho e tal. Aliás, é um final que dava pra continuar. É um final bem, assim, olha, acabou aqui, mas dá pra continuar. De boa. Dá pra isso aqui virar uma série. Pode virar uma série ainda na mão de outra pessoa. Por que não? Mas essa é a força da obra. É o fato, justamente, de ela ter tanta coisa, de ela estar rechada de tantas ideias, de ela ter tantos conceitos, que eu lendo, eu tiro muita coisa. E, às vezes, um outro artista também pode produzir em cima. Então, é preciso a gente se libertar desse sentimento, que resulta uma mesquinharia muito grande em nós, porque a gente começa a exigir dos outros uma espécie de produto acabado, que as pessoas se apresentem pra nós como algo fechado, redondo, que você consegue dizer, é, eu consigo te definir, eu consigo sintetizar você. Além de se livrar desse tipo de comportamento, que, por sua vez, tem consequências até mesmo nas maneiras mais preconceituosas que a gente lida no mundo, além disso, você consegue enriquecer, desfrutar, ter uma vida muito mais bela, muito mais rica, justamente curtindo isso. A abertura de toda a leitura, de toda a obra, de tudo que nela há de potência. Bem, gente, era isso. Meu esforço de tributo ao Kentaro Miura. Não é um autor que eu tenho com ele uma relação afetiva, com muitas pessoas, eu sei que agora estão sofrendo pela morte dele, mas eu reconheço o grande artista que ele foi e o legado da obra dele, tá certo? Então é isso, fica a sugestão de leitura, não só do Gigantomach, mas também do Berserk, que agora parece que vai ser reimpresso, então pra mim é uma alegria, porque finalmente eu vou poder ter isso em papel, certo? E é isso, se inscrevam, compartilhem, curtam, que ajuda muito e seguem também lá no Instagram, roubarcanessasarjeta. Valeu!